Começou hoje o FITO, Festival Internacional de Teatro e Animação, que é sempre muito legal, né? A programação segue até quinta-feira, com muitos espetáculos, hora virtuais, hora presenciais. A abertura agora pela manhã foi muito bacana. Vamos acompanhar um pedacinho. A vida de Anitta Garibaldi, contada em sombras. Como se estivesse aprisionada, se debate por baixo do céu. Um espetáculo para ver e ouvir. Totalmente acessível a todos. Grande desafio, né? Voltar para o FITO aqui, para fazer essa abertura, né? E exatamente com esse trabalho que a gente vem provocando algumas sensações bem diferentes, né? A gente está trazendo a audiodescrição, o que a gente está chamando de sombra-descrição. A audiodescrição no teatro de sombras de forma bem acessível. Ou seja, audível para todos os públicos que estão presentes. Assim começou o FITO, o Festival Internacional de Teatro e Animação. Até quinta-feira serão 25 atrações do Brasil e do exterior, que irão acontecer de forma presencial e também virtualmente. São vários espetáculos com várias vertentes do teatro de animação, né? Que a gente tem que pensar que o teatro de animação são bonecos, são sombras, são máscaras, palhaços, né? Então a gente tem toda essa diversidade aí. O espetáculo As Sombras de Anitta, da Companhia Sombrista de Turvo, trouxe para o palco do Teatro Carmen Fossari da UFSC uma sessão inclusiva, com intérprete de libras e um bate-papo para fazer o público pensar sobre a acessibilidade. Uma preocupação que o FITO tem desde 2007, quando nasceu o festival. A democratização do acesso e da acessibilidade, ela sempre foi fomentada pelo FITO, né? Desde a edição de 2011, quando ainda não se falava em tradução em libras, quando era um pouquinho mais distante, isso o FITO já fomentava essa perspectiva, né? O FITO retoma as atividades depois da pandemia, trazendo para a capital uma programação que mistura um pouco de tudo, que faz parte da arte, do teatro de animação, atrações para públicos de todas as idades, e o melhor, gratuitamente. Então a gente está utilizando o recurso público, então está oferecendo para a comunidade espetáculos de qualidade e gratuitamente. Muito legal. Vale a pena prestigiar, está evento público, portas abertas. A programação do FITA Floripa pode ser acessada no site fitafloripa.com.br, pelas redes sociais também dá. Já a programação virtual vai ser transmitida lá pelo canal do YouTube, onde acontecem até transmissões ao vivo. Vale a pena prestigiar. Pessoal, é 10.